Nesta segunda, oito da noite, vamos mostrar a história de tradição da subida do serrote de Várzea da Pedra, em Manituba, no dia de São José. São José sabe tanta força para me subir, eu quero pagar minha promessinha, porque eu não quero morrer devendo minha promessa não. E mais, fomos conhecer a história de um antigo casarão onde já funcionou o primeiro cartório da região. É história! É nesta segunda, oito da noite, na sua Sertão TV.